Oi queronzeiros, tudo bom com vocês? Eu tô aqui com a R10 e com a R7 e muita gente tem perguntado assim qual que é a diferença entre uma e a outra e o vídeo de hoje é sobre isso, bora? Bom, começando pela R10, né, é uma câmera enxuta, pequena, leve, portátil ela consegue pesar 186 gramas a menos do que a R7 com a bateria que muita gente já tem, a LP17, que é a mesma que a equipa SL3 e lembrando que ela tem uma pegada muito boa, então você consegue levar lá pra cima e pra baixo sem problema nenhum a R7 é uma câmera mais robusta, né, a bateria dela tem uma autonomia maior sem contar também que ela tem dual slot de cartão conta com uma entrada de monitoramento de áudio aqui na lateral já conta com o C-Log também, então você tem um perfil de cor um pouquinho mais lavado pra você mexer na pós-produção e a R7 é a primeira câmera da Canon de sensor APC com ibs ou seja, o sensor que se mexe pra compensar os movimentos tanto pra foto quanto pra vídeo também essas são as principais características, né, da R7 e da R10 e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher qual que é a melhor opção pra você e aí